Ah, eu vou ter que ir com o gordo! Droga, mano! Sempre sobra o gordo pra mim, viu? É sempre ele! Mas também eu fiquei esperando demais, né, mano? Eu deveria ter pegado logo o personagem... Eita! Oh! Ha! 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 Trouxa! Deixa eu colocar um gosminho aqui... Eu não consigo colocar... Por que eu não consigo colocar? É porque eu apertei o Z? É por isso? Que sentido faz? Oh, oh, o que que é isso? O que que é isso aí? Você tá valendo minha bunda? Ah, que droga, mano! Não pode nem ficar... Oh, merda! Eu não consigo pular! Eu sou muito gordo! Que gordo e infeliz! Eu não tô gostando desse barulho de anel... Ah, não! Tá de boa! O cara não colocou o anel no trampolim! Melhor! Aff, não dá pra colocar meu bagulho aqui, mano! Não dá! Droga! Aqui dá! Meu Deus, Diogo! Mas eu também nem tava... Não vou falar nada, não vou falar nada não, mano! Não é que eu já morro, então... Olha isso! Eu não consigo fazer esse pulo! Que gordo! Gordo ferrado, mano! Não pula! Toma! Será que ele vai vir atrás de mim? Acho que não! Ele vai perder o tempo dele comigo, né? Ou ele vai? Oba, né? É isso! Ai! Sonic tá ali em cima! Sonic tá ali em cima? Nossa, ele tava! Corre! Corre! Corre, corre, corre! Opa! Deixa eu colocar um no... Ai, ufa! Nossa, os dois tentaram e não conseguiram! Ah, não dá pra eu colocar aqui o negócio! Pô, da hora, hein, Diogo! Bem da hora, hein! Bem justo, eu acho! Nato! Ah, mano! Eu não consigo pular! Segordo baleia da caixa de areia! Não, saco de areia! Não sabe pular, mano! Não consegue pular a escada! Ai, 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 ai! Ah, mano! Eu tava com oito anéis, Sonic! Eu não vou morrer agora, não! Nem vem! Eu não posso morrer agora, não! Ah, merda, porra! Neste paradise, não! Não, por que que os caras escolham logo essa... Nossa, mano! Que ódio, meu! Eu vou com... Ah, nossa! Vem com um gordo, eu vou poder ir mais também! Ah, vai com ela também! Aff, meu! Eu queria ir com um gordo também, mas não vai dar, porque pegaram! Ah, quando deu pra pegar, não pega, né? Ah, pelo menos a série, ela consegue ficar muito rápido! Ô, Zê, você tá decidindo parar de funcionar agora, é? Beleza! Eu bato nele, que é pra estunar ele, que é pra impedir que ele consiga me bater! Pra depois levar dano também! Então, realmente, assim... Impressionante! Ó! Haha! Se eu pegasse aquele anel vermelho, ia ficar muito bra... Não! Ah! Dessa vez, não! Como que não acertou, jogo? Como que não acertou aquela... Não! Pô, mano! Tudo que eu faço é errado! É, eles vão escolher o Not Perfect! É óbvio! É óbvio! Porque eles não têm cultura de verdade, mano! Eles só pegam mapas... Clássicos! Ah! Yes! Mas eu ganhei! Ah! Tá bom! Vai, vai, vai a série mesmo! Ah! A série pelo menos é rápida, né? Eu acho que... Eu sei como usar essa mola! Eu sei como usar ela! Ha! Eu sei como usar a mola! É, mas aí se eu cair aqui... Que lugar é esse? Agora eu vou conseguir explorar esse... Esse lugar aqui! Esse mapa aqui! A última vez que eu joguei, eu não consegui explorar! Acho que eu joguei em live! Daí eu não consegui... Eu não sabia como usar a mola! Mas agora eu sei! É, eu queria achar outra mola! Aqui ó! Vocês têm que ficar clicando pra cima, ó! Que daí quando... Quando você ficar clicando pra cima, mais alto você vai! Nem... Ô bosta! Deixa eu... Lá pra cá! Isso aqui dá dano! Quê? Se eu ficar escondido nesses lugares aqui pro mapa inteiro! Será que eu ainda vou receber um negócio de... Não ficar se mexendo? Isso é um musquê bolo! De mapa é esse pra falar a verdade! Isso aqui nem parece ser um mapa de Sonic, pra falar a verdade, mano! Aff! Eu ia ficar mal rapidão, mano! Só que tem muita espinha aqui, meu! Uh! Ai, a caramba! Vai, 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 vai! Volta pra cima! Vai, vai, vai! Vai pra cima! Ele sabe usar a mola? Eu acho que ele não sabe usar a mola, esse Sonic! Não, ele sabe! Ele já chegou aqui no... Esse Tails não sabe usar! Pronto, Tails! Te salvei! Perdi todos os meus anéis! Mas no fim... Não! Eu te salvei! Eu tô começando a repensar se o que eu fiz foi uma boa escolha! Nossa, já morreu dois, mano! E um deles é a M! Ai, meu Deus! Agora a Kreme também morreu! Tá só eu! Tá só eu! Eu não deveria ter revivido o Tails! Agora cadê a saída? Ah, merda, mano! Aquilo ali só tá fechado por culpa do Tails, meu! O Tails é o culpado de tudo! Eu nem sei quais são os lugares que fica a saída desse lugar! Será que ela fica rápido na água também? Ela fica rápido na água também! Ah, Tails pegou os anéis, tudo! Ladrão morto de fome! Cadê o Sonic? Ué, mano! Onde o Sonic tá? Achou! Achou o Sonic! Eu não queria achar o Sonic, julgo! Eu só tava perguntando onde ele tava! Não quer dizer que eu queria achar ele! Aí é sacanagem! A M já tá morta, mano! A M já tá morta! E é por causa dos raios, do trovão, do Pikachu! Peraí, por que eu tô vindo pra cá se o Sonic tá pra esse lado? Também não sou tão burro assim! Monchete! Nossa! Zibi na hora! Corre! Estou quase conseguindo um anel suficiente para recuperar minha vidinha! Falta só quatro anéis! Ah, merda! Holy shit! Essa foi por muito pouco! Eu tô quase recuperando minha vida! Eu não estou suportando mais! Meu Deus, eu voei! Ah, não, beleza! A mola simplesmente decidiu que não ia funcionar, só porque eu tava caindo, né? Se eu tivesse pro lado lá, eu teria conseguido! Mas, pô, o meu objetivo não era nem ficar com os anéis, já que eu ia usar eles pra reviver o Tails! Mas, o jogo não quis deixar, então... É! A culpa é do jogo, Tails! Ah, mano! Eu não virei o Sonic até agora! Pô, jogo! Colabora aí, meu amigo! Eu também tenho que virar Sonic! É melhor pra fazer conteúdos! Principalmente porque eu sou ruim de Sonic! O quê? Por que eu não tinha acertado na outra vez? Só porque eu... Só porque era eu! Só porque era eu que tinha girado! M! Toma, Tails! Não vou mais atrás do Tails também, não, senão eu vou falar que eu tô camperando! Porque eu tô focando, na verdade! Ué! 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 Como que você tá morto? Ah! Hehehehe! Ah! Ok, ele não consegue usar a habilidade agora! Mano, por que que tá todo mundo lagado? Ó Mateus Pegou até o anel vermelho Não morre Morreu Caramba, eu matei todo mundo Matei todo mundo Ah, tá bom que tava todo mundo lagado Mas eu matei todo mundo Isso que importa, gente Não desmereçam o que eu fiz Eu? Eu? Pô, essa daqui também vai ser a última Pô, tão querendo me quicar por quê, meu? Tão querendo quicar em mim Por quê? O que eles querem quicar em mim, mano? Quica em mim, então, ué Do... Daquele lá do... Aquela, Spirits of Hell Eu acho que isso daqui é do Spirits of Hell Posta Pera, vai ativar o choquezinho Quando faz esse barulho é porque na próxima vai ativar o choque Ó, 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 choque Por que que o Tails é bonitinho e os outros não, mano? Pô, o Tails tá com o modelo do... Do Mania, meu Não Posso sair? Valeu Toma! Sucão! Yeah Não, não Uh, é só por pouco Vou pegar esse anel Aí Toma É uma D.A.M É uma D.A.M E eu vou cair com a câmera Mas é bom, guys Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, se gostei Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação Para receber mais vídeos Entre no servidor do Discord E clica na descrição É bom Vou deixando esse vídeo por aqui E... Falou! Eu queria agradecer a Rami Por continuar assinando o Dinomante Do nosso canal Do Seja Membro Se você quer ajudar o canal E ainda receber benefícios Então, por favor Assine o Seja Membro também É bem barato E vai ajudar bastante a gente Aqui no nosso canal E vai ajudar o seu canal